Vamos compreender melhor a lei da indução. Então, imagina que aqui na tela está entrando um campo magnético B, certo? Ou x, que significa que está entrando. Ele está entrando e o valor dele, ΔB, ΔT, é maior do que zero. Então, ele está aumentando o valor dele para dentro da tela. Isso vai produzir, em torno de cada um desses pontos, uma circulaçãozinha no sentido anti-horário, certo? Está entrando segundo a expressão da lei da indução. Quando eu somar todas essas circulaçãozinhas aqui, o efeito coletivo dessas circulaçãozinhas vai ser essa circulação que está aqui. Daí, o que acontece? É como se eu jogasse uma pedrinha na água. Eu produzo uma circulação que essa circulação vai se expandindo. Então, daqui a pouco vai estar aqui, depois vai estar aqui. É como se eu tivesse uma espiralização, uma circulação que se propaga com a velocidade da luz em todas as direções. Se esse processo for longo o suficiente, a variação for suave o suficiente, eu vou ter um efeito muito parecido com a lei de Ampere. Na lei de Ampere, nós vimos que se eu tiver uma corrente saindo aqui da tela, certo? Eu vou ter uma circulação, uma corrente I aqui, eu vou ter uma circulação de campo magnético positiva aqui em todo o espaço, igual esse desenho. Aqui na lei de Faraday, se eu tiver um fluxo de campo magnético variando para, aumentando para dentro da tela, eu vou ter uma circulação de campo elétrico. Então, está o campo elétrico aqui circulando em volta em todo o espaço também. Pelo teorema de Stokes, eu posso transformar essa circulação em um rotacional. O rotacional nada mais é do que circulação por unidade de área. Então, é como se eu tirasse, dividisse isso daqui pela área, na verdade, é uma espécie de gradiente de área que eu aplico aqui, certo? E a corrente por unidade de área é a densidade de corrente J, então, eu recupero a corrente I integrando na área. Então, se eu pegar aqui uma certa distância aqui, pego uma certa área, se eu integrar essa circulação de campo elétrico, calcular a circulação de campo elétrico nessa área aqui, isso daqui vai ser igual ao fluxo que está atravessando essa área. É isso aí, esse é o significado físico. Então, se eu tenho um ponto onde eu estou variando o campo magnético nesse ponto do espaço, em torno desse ponto, eu estou produzindo uma circulação de campo elétrico. Ela faz parzinho com a lei de ampere, ela é bem simétrica a lei de ampere. A gente vai ver mais para frente que a lei de ampere, na verdade, é a lei de ampere maxo. Falta um termo na lei de ampere, certo? E esse termo, eu somar aqui, y₀, mi₀, Φ de E, Δt. É bem simétrico mesmo, falta incluir o fluxo de campo elétrico, mas a gente vai discutir isso daqui a dois capítulos, então, esquece isso por enquanto. É isso aí. Obrigado. Obrigado.